Olá, gente, tudo bem? Eu sou a moça de Tupeva e sou apaixonada por pitaia, gente. São frutas deliciosas, não é? Através de um canal no YouTube com o nome de Pitaia e Companhia, eu efetuei a compra na segunda-feira e hoje, quarta-feira, chegaram as frutas. E junto com elas, eu havia pedido também outras variedades de pitaia. E a que vocês viram é essa aqui, com o nome de Palora, que é uma delícia, gente. Eu aconselho que vocês comprem e experimentem, porque é uma fruta extremamente doce e deliciosa. E olha como elas vieram, super embaladas, cuidadosamente. Olha as frutas, como vieram, embaladas, para que elas não amassem, não estraguem. E parece que foram colhidas agora, gente, super fresquinhas. Olha só. E o nome da pessoa que me mandou é Eder. Ele é do canal Pitaia e Companhia. Gente, Minas Gerais, super fácil de comprar. É só entrar no WhatsApp e fazer o pedido com o Sr. Eder. Ele envia super cuidadosamente. É uma pessoa extremamente confiável, gente. Eu indico Pitaia e Companhia. Plantem Pitaia. Comam Pitaia e se deliciem com ela, gente. Pitaia e Companhia.